Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz um caderno, tá? Utilizando o vinil na capa, aplicando a laminação também, tá? Eu usei um vinil adesivo, é um adesivo pra decoração, ele é um rosê fosco, e ele é muito prático porque eu não tenho a mink, eu não faço a utilização do foil, pra isso teria que ter também uma impressora laser, então esse é o meio que eu achei mais adequado também pra você tá usando um vinil na capa do seu caderno, da sua agenda, do seu planner, tá? Eu cortei na Cricut, no modo de vinil, na hora do corte aí, soltou um pouquinho o desenho, mas ele não me fez falta na hora de aplicar na capa, tá? Então, eu mostro aí pra vocês onde que caiu, mas não teve problema, tá? Aí, pra fazer a transferência eu preciso de uma película de transferência de vinil, tá? Quanto menos cola tiver, aderência tiver, até melhor, porque se você for transferir no papel, ele tem que estar do tamanho do desenho, tá? Eu usei um pouco maior, mas não teve problema, então eu usei uma espátula pra transferir o desenho pro papel. Então, eu fiz essa transferência. Aí, eu mostro pra vocês como eu tô fazendo a transferência, retirei a película, depois de ter feito a depilação do vinil, né? Deixei só o desenho que eu preciso. Eu fiz a impressão da capa num papel mate, tá? E vou transferir. Então, é ideal que seja do tamanho do desenho mesmo, tá? Pra não acontecer de você tentar tirar do papel e estragar a folha, tá? Então, eu passei. E aí, eu tirei o excesso de papel da minha capa, porque como eu vou fazer a laminação, então, o ideal é que seja do tamanho mesmo, só pra dar encadernação, tá? Pra não perder tanto a folha da laminação. Então, eu tirei só o excesso mesmo, com a utilização dessa refilador, depois eu mostro ela mais um pouquinho, tá? Então, ele tem esse efeito, assim, parece dourado, mas ele é um rosê, tá? Essa é uma folha de transferência de laminação da marca da Minky, tá? Então, eu coloquei a folha de laminação, que é o BOP fosco, ou B.O.P.P., não sei exatamente como chama. Comprei pelo AliExpress, depois eu vou deixar o link pra vocês, que foi pra mim o ideal. Então, eu passei na minha laminadora, essa minha laminadora é tamanho A4, tá? Passei na parte quente, e ficou dessa maneira o resultado, tá? Então, quer dizer, ela tem a laminação, e fica ainda o efeito, né, na capa. Então, fica bem legal, fica um efeito muito legal. Então, olha lá, fiz a capa, passei a cola, esse papelão cinza, ele é de 2 milímetros, tá? Usei a cola de PVA extra forte, pra fazer as capas. Então, eu corto aí, com a utilização do fio de cabelo, as beiradinhas, e fecho as beiradas, e com o auxílio da dobradeira, pra fazer os cantinhos da capa, tá? É assim que fiz os dois. Repito de uma segunda vez. Dessa maneira. Passo a colinha. E é isso, gente. Aí, eu vou cortar também a guarda do papel. Esse caderninho, ele tem o tamanho A6, então, é mais ou menos 10,5 por 15 centímetros. Eu corto a parte de dentro, que é a guarda, num tamanho de 10 centímetros por 14,5, tá? E certinho. Vamos colar também a sapate, tá? Essa refiladora é uma refiladora da Fiscars. Eu gosto muito dela, ela me atende bem, ela é compacta, então, dá pra usar e guardar. Não me ocupa muito espaço. E a lâmina dela é uma lâmina muito boa também. E ela tem essa linha, que eu mostro com o dedo, que é pra auxiliar no corte, tá? Pra não ficar torto. E tem essa régua aí pra ajudar, tá? Então, eu vou colar a guarda, passando a cola, nas duas partes, antes de fazer a encadernação, tá? Então, eu fiz aí a colagem da guarda, e tudo certo, tá? Eu usei a minha encadernadora de singe, ela tem um furo quadrado, eu tomo muito cuidado pra sempre ver se não tem restinho de papel, porque se tiver resto de papel, vai acabar fazendo torto a furação, e isso vai fazer você perder papel, tá? Então, é isso. Aí, eu furei, eu fiz um caderninho com 80 páginas, tá? E imprimi o pontilhado, tá? Eu já deixei no meu site, no meu blog, como fazer esse caderno pontilhado, muito fácil, é um aplicativo que tem, né? Nem precisa baixar nada, é só entrar no site, e você consegue fazer um desse, tá? Então, tem o link lá, eu vou mostrar de novo no blog esse link. Tá? Então, eu furei todos, e aí, eu vou colocar o airou, esse airou é o 5, é o 5 barra 8, né? Só que eu não mostrei, só mostrei colocando, tá? Então, eu coloco a primeira capa, depois a contra capa pro lado de dentro, e coloco o airou, só não esqueci de filmar essa parte, tá? Bom, essa ferramenta aqui, de colocar ilhose, furar ilhose, eu comprei no Aero Express, depois vou colocar o link pra vocês, ele atende, ele me atende bem, tá? Fura perfeitamente, coloca o ilhose perfeitamente, e tem um preço muito acessível, tá? Então, eu utilizei ele pra mostrar pra vocês, que vale a pena, tá? Comprar um desse, não é muito caro, Então, eu coloquei o ilhose, o ilhose também pelo Aero Express não é caro, vale a pena comprar, e aí espera toda, tá? Então, eu coloquei o elástico, eu vi se tava tudo certo, antes de furar, tá? Se fosse necessário, aí eu tirava o elástico, e ajustava mais um pouquinho, tá? Então, eu furo, tá vendo? Ele fura, e ele coloca o ilhose, muito fácil, muito simples, só fazer um pouquinho de força, tá? E olha como ele fica, tá? É perfeito, não me arrependo de ter essa ferramenta, me atende super bem essa ferramenta, tá? Então, esse foi o resultado do meu caderno. Agora, na parte de dentro dele, tá vendo? Ele ficou dessa maneira, tá? Agora, eu fiz no acetato, um stencil, tá? Que tá sendo muito utilizado pro bujo, tá? Que é o Bullet Journal, que você tenha, é um caderno que você tenha liberdade de montar do jeito que você quer, né? Então, tá sendo muito utilizado esse tipo de caderno. Então, eu fiz um, no Design Space da Kikuchi, uns desenhos mais ou menos básicos pra você utilizar como stencil, né? Dentro do bujo, tá? Então, aí eu só precisei destacar, tá? Porque a minha lâmina já tá mais bem usada. Então, eu tive que destacar o stencil, mas foi bem fácil. Coisa bem simples, bem fácil, tá? E aí, na minha Punch Board, ela tem um furador pra wire-o que ele você consegue colocar e retirar, tá? O que você quiser. Então, eu fiz ele de uma forma que você consegue colocar e retirar esse stencil, tá? Então, fica uma coisa bem bacana, aí uma ideia pra vocês utilizarem, tá? Esse Punch Board, ok? Então, eu fiz usar... Aí eu medi certinho e fiz os furos, tá? É bem simples usar esse furador, ele tem um guia que é muito fácil de entender pra utilização dele. Então, é isso. Aí você coloca e retira o stencil, tá? Olha que bacana. Ele fica guardado dentro do caderno e você consegue retirar e colocar. E como é o material, né, o stencil é um material plástico, então ele não vai estragar como se fosse um outro tipo de material. Certo? Então, esse é o resultado do meu caderno. Eu fiz ainda um bolsinho dentro dele, tá? não muito, né, muito difícil. Cortei também na Cricut. E foi assim que fiz o meu brujo utilizando o vinil e laminação.